Aí, Babi! Olha o Forroguetom! A mistura da América Latina com o Brasil! Cacau Mix e Bozeiros da Moleca No Forroguetom Copia Zoião E ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a comer, comer, comer Eu já tô peleando, eu já tô peleando Vem a comer, comer, comer Ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a comer, comer, comer Eu já tô peleando, eu já tô peleando Vem a comer, comer, comer Ela tá dançando e eu paro pra olhar Parece uma máquina, faz o olho brilhar Ela tá dançando, é pura sedução O Forroguetom é a nova sensação Você vê o meu beijo, elas querem reggaetom Eu quero o Forroguetom Você vê o meu beijo, elas querem reggaetom Eu quero o Forroguetom Ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a comer, comer, comer Eu já tô peleando, eu já tô peleando Vem a comer, comer, comer Ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a comer, comer, comer Eu já tô peleando, eu já tô peleando Vem a comer, comer, comer Ela sabe que eu canto, ritmo latino, ritmo sensutor E som alto motivo, então aumenta o som Com ela pra dançar, porque ela quer mexer, quer rebolar Não pare não, não pare não, não pare não A gatinha quer dançar, quer dançar, quer dançar A gatinha quer mexer, quer rebolar, quer rebolar Então mexe o cumbum e agora vai descendo Então mexe o cumbum e vai enlouquecendo Ela vai dançando, é pura sedução O porro que é tom é a nova sensação Ela vai dançando, é pura sedução O porro que é tom é a nova sensação Ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a tome, tome, ai Eu já tô pereando, eu já tô pereando Vem a tome, tome, ai Ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a tome, tome, ai Eu já tô pereando, eu já tô pereando Vem a tome, tome, a água Cacau mix e forrozeiros da moleca No porro que é tom, tom, tom E ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a tome, tome, vai Eu já tô pereando, eu já tô pereando Vem a tome, tome, vai Ela vai rebolando, ela vai rebolando Vem a tome, tome, vai Eu já tô pereando, eu já tô pereando Venha comer, comer, vá Quase Porra, Neto A mistura da América Latina com o Brasil